Dentro da gente Isso surgiu na nossa infância Ou talvez no início da adolescência Quando alguém de alta hierarquia emocional Como teu pai, tua mãe Teu professor da escola, teu avô Um tio que você convivia Chegou pra você e falou assim, você é burro Você não vai conseguir nada Você é ignorante Você não vai conseguir, pode tentar que não vai conseguir Você é pobre Nem vai, porque você é pobre Você não merece Isso não é pra você São palavras Que quando escutadas por uma alta hierarquia emocional Como pai, como mãe Entram em você como verdade Aquilo fica no teu subconsciente Fica guardado ali E quando você começa a crescer na vida Essas vozes começam a aparecer Não abre a empresa, vai falir Você não consegue Quando você ganha um dinheiro a mais Compre um carro novo, você não merece isso Por que você fez isso? Quando você acha que agora sim A porta tá aberta Eu vou conseguir Você é burro Você sabe que vai perder isso As crenças limitantes Freiam o ser humano As crenças limitantes Bloqueiam o teu futuro As crenças limitantes Todos nós Em algum nível Carregamos Carregamos Eu tinha várias crenças limitantes Uma delas era Eu não mereço Porque eu escutei isso na infância Você não merece E como eu falei Se foi um coleguinha da turma É uma coisa Se foi um pai Se foi a mãe Entra em você como uma verdade E você passa a ser que vai achar E não merece Eu quero que você anote Em dez segundos Uma frase que tá na sua cabeça Se você lembra que foi teu pai Tua mãe Alguém de alta hierarquia emocional Que falou contigo essa frase Você é burro Você não merece Você não pode Você não consegue Anote isso Dez segundos Anote essa frase Tchau Tchau